Música Eu gostei muito do campinho ali que tem pra jogar bola Música Eu tava com muita saudade de vir aqui Sensacional, tudo de bom Vocês são de parabéns Música 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 Seguro, bem amplo, bem diversificado Também as opções de lazer E com bastante espaço também pra gente circular Música 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 Parabéns Prefeitura de Santos Música 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 Música